Em setembro de 2016 foi lançada a primeira pedra da 9SBE em Carcavelos. Em setembro de 2018 tiveram início os primeiros cursos. Por essa altura já havia uma percepção jornalizada de que os preços das casas junto à universidade tinham subido de forma significativa. Isto acontece porque, em última análise, o valor da sua casa é terminado pela rentabilidade que pode gerar quando colocada no mercado de arrendamento. Se o estabelecimento de ensino, com capacidade para atrair estudantes de todo o mundo, se fixa no seu bairro, é de prever um impacto positivo no valor das rendas e, consequentemente, no preço dos imóveis. Mas a Universidade Nova não ficou por aqui. No lado oposto da Praia de Carcavelos, junto ao bairro do Junqueiro, vai nascer a Nova Medical School. Quer tentar prever o que vai acontecer ao valor dos arrendamentos naquele bairro a Baramar plantado? As obras já começaram no final de 2021. Não muito longe dali foi inaugurado o Isquete Sintra, localizado no centro daquela vila histórica, entre a Biblioteca Nacional e o Centro Cultural Olga Cadaval. As instalações definitivas desta escola serão inauguradas em 2026 na Portela de Sintra, junto ao Estádio do Sintrense. São esperados entre 2.500 e 3.000 alunos neste polo. O que acha que pode acontecer às rendas na Portela de Sintra, um bairro que já é servido por uma estação de comboios? A Universidade é sinónimo de incremento de procura, logo, de valorização do seu ativo imobiliário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho